Vou explicar. A fórmula é as nossas palavras, aquilo que nós falamos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a imagem que eu tenho na minha mente. Tudo isso vai criar o olhar do observador. De novo, eu tenho uma imagem, eu fecho meus olhos, eu tenho uma imagem, eu tenho um pensamento, um pensamento abstrato dessa imagem, eu tenho palavras que dão poder a essa imagem, lembro da voz de comando, as nossas palavras, o verbo, e isso provoca um sentimento em relação à imagem que eu estou vendo. Mais E ao quadrado. O que é uma emoção? É um sentimento em ação. É quando eu emocionalizo, emocentizo, é quando eu estou emotizando, é quando eu estou vibrando aceleradamente naquele sentimento. No sentimento de abundância, no sentimento de amor, no sentimento de sucesso, no sentimento de otimismo. Então eu coloco mais força nessa emoção. E aí eu tenho a minha frequência, o meu código de barras. E assim eu vou criar a realidade. Em resumo seria, quando o passo a passo da criação na realidade, eu vou criar uma imagem mental, que chamamos de um holograma. Eu vou colocar essa imagem em movimento, como se fosse um filme mental. E ali eu vou colocar os cinco sentidos. Eu vou colocar nesse pensamento, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou sentindo. Eu coloco os cinco sentidos, tato, olfato, paladar, tudo ali. O que você está vendo, o que você está ouvindo, qual o som dessa imagem, o que você está vendo. E você aumenta essa imagem de tamanho, colocando cor, luminosidade, brilho. Quanto mais brilho, quanto mais cor, mais realidade. Quando eu criei essa imagem perfeita do meu sonho, eu estou dentro dessa imagem, Eu uso uma palavra de comando. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou saudável. O teu eu sou, que vai dar poder à frequência da palavra. Então eu tenho uma imagem, um pensamento em movimento, um filme em movimento. Eu vou gerar um sentimento, um sentimento de otimismo, um sentimento de realidade, um sentimento de que já é real. E eu tenho o comando da palavra. E a partir do momento que eu estou dentro dessa imagem, e eu começo a utilizar os sentidos, eu estou ouvindo o que as pessoas dentro dessa imagem estão falando comigo. Eu estou falando dentro dessa imagem. Exemplo, se essa imagem for uma palestra, o que as pessoas estão falando para você, o que você está falando. Se essa imagem for a imagem do carro, dos teus sonhos, o que você está vendo, aonde que você está, o que você está tocando, talvez no volante. Qual o barulho, o som desse carro. Talvez alguém te falando parabéns, que carro lindo. Talvez você falando com alguém dentro do carro. Fez sentido? E no momento que você coloca os sentidos, você começou a gerar uma emoção ao quadrado. E isso vai gerar o teu código de barras, a tua frequência, a frequência que você estará emitindo desse sonho para o universo. Não se preocupa, porque na técnica que vamos fazer hoje, no final, você vai fazer exatamente isso, gerando o teu uno holograma guiado por mim. Isso significa que você deve integrar e manter congruente o teu pensamento, o teu sentimento, palavras, imagens, a emoção ao quadrado. E essa equação vai gerar a frequência vibracional no universo. Mas resta ainda uma ação que eu trago para você agora, que é a emocentização. Ou seja, quando você acelera a sua emoção e coloca toda a fórmula descrita em movimento. Isso gera a sua assinatura, o teu código de barras. O código de barras mais poderoso, mais potencializado para colapsar a realidade que você pretende materializar. Mas isso também eu vou aprofundar na técnica, que é o conteúdo do Oloco Criação de Sonhos e Metas, que eu estou aqui te dando um pouquinho do que é realmente o meu treinamento fechado. Esses conhecimentos fantásticos são comandos de estrutura da mente que poucas pessoas no planeta conhecem. Não é à toa que apenas 1% das pessoas mais ricas do planeta ganham mais do que todo o restante dos bilhões de seres humanos do planeta. Foi isso que eu estudei a vida toda. Eu queria desvendar os mistérios, pois também queria ser uma dessas pessoas. Então, ao desejar ser rico, você precisa primeiro se sentir rico e próspero, pois é assim que o universo é. Pensar na prosperidade como algo natural na sua existência humana é universal.